Fala galera, bem-vindos a mais um Noz Rápido. No vídeo de hoje, eu quero te falar que o Brasil pode tomar a ponta do desenvolvimento mundial, principalmente no ramo de baterias, porque estamos envolvendo aqui uma bateria feita de nióbio para uma moto elétrica que pode fazer a moto recarregar em apenas 10 minutos. E não é só isso, essa bateria ainda teria uma vida útil de mais de 50 anos. Pois é, ficou curioso? Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Há um dia, soltei aqui no canal um vídeo falando que o Brasil estava desenvolvendo uma tecnologia de célula de combustível baseada no etanol, e que isso poderia transformar o Brasil no pioneiro nesse ramo de baterias aqui no Brasil. Na verdade, não de baterias exatamente, mas de carros elétricos, só que movidos a células de hidrogênio com etanol. Eu acho que seria bem legal. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa que pode colocar o Brasil na vista do mundo inteiro quando o assunto é mobilidade. E é exatamente o que vocês viram aí no começo do vídeo. Nós vamos aqui falar um pouco para vocês, sem mais de longa, eu já vou colocar a tela aqui para vocês virem junto comigo, mas de uma possível moto elétrica que vai ser lançada já já aqui no Brasil, nos próximos anos, com uma bateria de nióbio, e que conta com características impressionantes. Sem mais de longa, eu já vou colocar direto aqui na tela a matéria para a gente ver junto. Pessoal, como vocês estão vendo aí, a matéria é essa aí. Realmente, moto elétrica com nióbio na bateria promete recarga em 10 minutos. Muitas pessoas vão perguntar, caramba, como assim? Eu acho que é essa altura do campeonato. Todo mundo conhece aí o nióbio e todas as características quase milagrosas que ele pode implantar na indústria em geral. E quando ele é aplicado em bateria, realmente parece, tá? Os testes preliminares é que o desempenho fica sensacional e coisas muito interessantes acontecem. Mas, da onde surgiu isso, pessoal? Eles falam aqui que a Orvin e a CBMM vão testar a bateria de recarga ultra rápida na moto CR6, que deve chegar no mercado em 2024 com a nova tecnologia. Para quem não conhece, pessoal, a Orvin, antes de falar, a moto em si, a Orvin CR6, é essa que vocês estão vendo aí, tá? É uma moto bem legal. É uma marca, na verdade, a Orvin, uma marca chinesa que tem ramos aqui no Brasil e que já está vendendo, inclusive, essa Orvin CR6 aqui, tá? E eles falam que essas são as características da moto originais, do jeito que a moto é hoje, tá? Chega aí a cerca de 95 km por hora de velocidade máxima, 150 km de autonomia. Além disso aí, ela conta também com um peso de 134 kg e realmente é uma moto bem bonita, bem interessante. Essa Orvin CR6, na verdade, conta com um motor hub aí, um motor, na verdade, não um motor hub, um motor central que transfere a potência por meio de uma corrente. E também, ele falando, o quick charge é um carregamento rápido, aí demora cerca de 3 horas para carregar totalmente as baterias, o que já é relativamente rápido, tá? Então, bem legal. As suas baterias de hoje são utilizadas as baterias de íon lítio da Panasonic, que são uma das melhores aqui do Brasil. Mas a Orvin fez uma parceria com a própria CBMN, que é a Companhia Brasileira de Mineração, para poder fazer aí um desenvolvimento de uma bateria, uma superbateria para essa moto, que seria instalada exatamente nesse modelo de moto, com o Nióbio. E aí, assim, aumentaria muito as suas características. Então, vamos ver as notícias aqui, tá, pessoal? Porque tem coisas bem interessantes, tá? Eles falam aqui que a maioria dos obstáculos da popularização das motos elétricas são o longo tempo de recarga e a baixa autonomia. As baterias de modelos disponíveis no mercado atualmente levam cerca de 5 a 6 horas para recargar completa e roda no máximo 100 km, com características que limitam o uso e tornam inviável uma viagem de moto elétrica, por exemplo. Realmente, pessoal, de fato, isso acontece, tá? Mas é de 5 a 6 horas, sim, dos modelos mais rápidos. Porém, no máximo, 100 km, eu acho que eles forçaram. Na estrada, sim, a maioria das motos hoje não passa muito de 100 km, mas na cidade a gente vê motos aí que chegam próximo de 130, 150, quase. Mas, realmente, para fazer uma viagem hoje, é praticamente impossível com uma moto elétrica. E aí eles falam que a chinesa, a Orvin, né? Na verdade, a Orvin Brasil, que é uma fabricante de motos de origem chinesa, e a CBMM, empresa especialista em tecnologia de nióbio, promete resolver esse problema. O acordo assinado no início desse ano vai testar na bateria de ião-lítio com nióbio, como se fosse uma bateria temperada com nióbio, e motos elétricas, permitindo uma recarga ultra rápida, com segurança, e sem predicar a vida útil do componente. Então, pessoal, realmente, isso é sensacional. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito complexo, só vou ir nas partes mais importantes agora. Agora, quem tiver interesse, só jogar no Google Bateria de nióbio para a moto elétrica, vai cair nesse site aqui, que é o site da UOL. Então, você vai conseguir ver a matéria completa. E eles falam aqui, que aqui eles mostram a bateria, inclusive, e eles falam que, além disso, além da estrutura cristalina, enfim, isso aqui é mais técnico, facilita a intercalação do iítio, promete uma recarga total em menos de 10 minutos, sem causar danos à bateria. Então, pessoal, para quem não sabe, a bateria de ião-lítio hoje, você consegue carregar ela bem rápido, na verdade, o que limita nem é o tanto de carro que ela consegue absorver, e sim, geralmente, a temperatura que a bateria vai chegar e pode causar até um acidente se você carregar mais rápido do que a própria bateria aguenta. Por isso, quase todas, na verdade, acho que 100% das baterias de lítio de fornecedores confiáveis hoje em dia, tem algumas BMS, algumas placas que controlam o tanto de carro que a bateria consegue receber. Mas as baterias de lítio não conseguem receber muita corrente elétrica de uma vez só para fazer uma recarga, por exemplo, em 10 minutos. Isso tem que ser feito mais lentamente para a segurança da bateria. Então, isso demoraria em torno de, talvez, 5 a 6 horas para a maioria das motos. Porém, adicionando aí o próprio Niobe na composição da bateria, ela aguenta você jogar energia de uma vez só e ela consegue carregar totalmente em 10 minutos sem aquecer tanto. Então, realmente, seria uma maravilha da tecnologia se isso conseguisse ocorrer. Hoje, eles falam aqui que a CBMM, a tecnologia que é empregada na bateria da moto elétrica é o resultado de mais de 3 anos de pesquisa, desenvolvimento e parceria entre a CBMM e a japonesa Toshiba Corporation, fabricante de baterias para veículos elétricos. Então, eles falam aqui, eles mostram a bateria, inclusive, de ion lítio, que eles já estão produzindo, uma bateria até diferente aqui, um estado, como se fosse um tijolinho bem legal. Eles falam aqui da moto em si, a moto que vai ser aplicada. O que é legal falar é que eles falam aqui que essa bateria teria aí demonstração de capacidade para segurar até 80% da sua carga por mais de 10 mil ciclos, o que dá mais de 20 anos aí você é carregando a moto todo dia, tá, pessoal? Isso aí, ela ainda teria 80% da carga. Só para vocês entenderem, eles falam aqui que 80% da carga, geralmente, nas baterias mais antigas, você atinge com apenas 1.500 ciclos. Já teria esses 80% da carga só. Ao invés de 100%, cairia 20%, que é considerado muito bom hoje em dia. As baterias hoje mais tops de linha duram cerca de 3.000 ciclos, que são as que têm as melhores motos hoje, em 2022. Porém, essa bateria poderia durar mais de 10 mil ciclos com esses 80% de carga. E mais perfeitos aqui, eles falam que essa bateria pode durar, a vida útil total, quando você vai precisar trocar, mais de 20 mil ciclos, o que daria em mais de 50, talvez próximo de 54, 55 anos, carregando todos os dias a sua bateria, o que é realmente sensacional. Realmente, você teria praticamente uma vida aí, uma bateria por vida. Então, isso diminuiria muito aí o custo da bateria em si, porque seria diluído ao longo de muitos anos. Diminuiria também a poluição de você ter que ficar trocando baterias e uma série de outros fatores. Eu acho que isso seria bem legal, tá? Eles falam aqui agora sim, não só da bateria, mas da própria moto que seria aplicada à bateria, que é a CR6. Então, eles falam que essa moto tem um motor de 6.200 watts, como vocês viram aí, uma autonomia de 150 quilômetros. Eles não falam, por enquanto, se essa autonomia seria aumentada, mas mesmo que não seja aumentada, pessoal, 150 quilômetros de autonomia e você tem que parar apenas 10 minutos para poder recarregar 100%, seria algo sensacional. E eu acho que seria muito interessante, isso viabilizaria, com certeza, por exemplo, até mesmo as viagens de moto. Então, você pararia ele para tomar um café e ir no banheiro e a moto já teria 100% de carga para você voltar para a sua viagem em si. Então, eu acho que isso seria bem interessante. Então, nessa parte aqui, vocês conseguem ver, como eu disse lá no começo do vídeo, que eles falam aí que, além do diferencial da recarga, as baterias de Niobe trazem um benefício significativo do ponto de vista de segurança e da vida útil. Permite até 20 mil cargas com nível de profundidade de descarga relativamente amplo. Ou seja, a bateria pode durar no máximo a vida útil dela até 20 mil ciclos ou, como eu disse, carregando todo dia mais de 50 anos com um nível de satisfação aí, no caso, não perdendo muita eficiência. Então, isso é realmente impressionante, tá, pessoal? É coisa de muito mais vezes do que uma bateria que é mais moderna de hoje em dia. Então, isso seria bem interessante mesmo. Então, eles finalizam aqui falando aí que essa própria moto, a CR6, deve chegar com bateria de Niobe ao mercado em 2024. Então, a gente tem que esperar ainda alguns anos aí. E também que a própria Orvin já chegou no Brasil no Salão de Duas Rodas de 2019 e que essa moto CR6 com bateria comum de lítio, sem a de Niobe, essa que vocês viram aqui, essa moto aqui, ela é vendida já no Brasil por cerca de 43 mil reais. Então, eles falam que ela tem a bateria atualmente da Panasonic e alcança cerca de 150 quilômetros de autonomia com uma recarga aí, média de 3 a 4 horas, como vocês viram lá no site. Então, esses são os planos aí de ter uma moto com bateria de Niobe aqui no Brasil que carregaria em 10 minutos e teria uma capacidade de durar até mais de 50 anos de vida útil. Eu acho que isso seria legal e melhoraria todos os aspectos, praticamente, de uma bateria. Melhoraria aí a vida útil, melhoraria o tempo de recarga, melhoraria a segurança. Eu acho que por tudo isso, melhoraria provavelmente o seu preço, porque você não vai precisar de comprar várias baterias ao longo de 10 anos. Por exemplo, você vai ter que trocar duas ou três vezes. Essa bateria seria uma só, praticamente, para a vida útil inteira do veículo. Então, você vê aí um carro de 50 anos, uma moto de 50 anos hoje em dia, já é praticamente uma raridade, já é praticamente aí um objeto obsoleto. Então, basicamente, você teria apenas a moto fabricada com uma bateria e nem precisaria tirar aquela bateria dali, porque ela simplesmente ia durar até o fim do veículo. Então, isso seria realmente muito interessante. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades do mercado elétrico aqui no Brasil e no mundo inteiro, um forte abraço e até a próxima.